Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com CLP, vou utilizar um programa novo aqui, programinha para simulação, é o Logix Pro, beleza? Utiliza aqui o ProSIM, é o que está escrito, simulador. Ele vai simular algumas situações de fábricas, por exemplo, aqui a gente tem o elevador, vou controlar o elevador aí, vivenciar aí garrafas, tem esse exemplo aqui de compressor, trânsito. O que interessa para a gente agora é esse aqui, que a gente vai simular uma esteira de produtos, né? Bem bacaninha, a gente vai utilizar o Leather para controlar tudo. Bom, aqui a gente tem o painel principal dele, temos algumas lâmpadas que a gente vai utilizar como variáveis, né? Run, Fill e Full. Fill aqui está enchendo e Full aqui está cheio, beleza? Tem um botãozinho de Start, de Stop, aqui a gente tem uma caixa, né? Um objeto que a gente vai trabalhar, temos os sensores, sensor de parada, sensor de nível, temos o motor, beleza? Para a gente poder começar, vamos aqui em Commons, Go Online, tem que clicar aqui, aí vai aparecer essas opções aqui para a gente testar, beleza? Bom, aqui estão as nossas entradas, né? Como se fossem portas lógicas, mas são os botões, mas também as bobinas e tudo mais, beleza? Eu vou adicionar já o primeiro botão, a gente vai fazer o nosso botão de selo, para poder ligar a máquina. Eu vou associar ele aqui com o Start, é só arrastar o código dele para o botão, a gente pode dar um nome também, né? Vou chamar de Start para ficar mais intuitivo, beleza? Vou colocar mais um botão, vai ser o Stop, vou associar, né? É só arrastar aqui, ó, soltou, beleza? Bom, a gente vai colocar uma bobina, né? No caso aqui a nossa memória, a nossa M, só que eu vou dar um nome para ela diferente, vou dar um nome que está aqui, que vai ser o Run, seja que o programa está rodando, né? Nossa máquina está rodando, beleza? Associei. Como a gente faz para uma condição Or, né? Ou esse botão, ou esse outro. A gente coloca, a gente clica aqui nesse ícone, ele vai gerar um desvio. Vamos arrastar aqui para o meio. E aqui a gente coloca o outro botão, né? Que vai ser a bobina do Run. Belezinha? Como a gente fez nos tutoriais passados. O nosso contato de selo. Eu vou arrastar ele aqui para cima, eu posso pegar daqui também, bem prático, né? Está aí prontinho o nosso contato de selo. Vamos testar para ver, né? Aproveitar que já dá para testar. A gente tem que clicar aqui, tem que dar um download para poder carregar o programa. Seleciona o Run, que a gente vai testar agora. E vamos testar aqui. Pressionando o Start, o programa está acionado, está ligado, né? Até o Run ali acendeu. Beleza? Travou ali o selo. Para desligar, é só apertar o Stop. Joia, joia. Liga, desliga e acende a luz ali para a gente poder sinalizar, né? Joia, joia. Bom, vamos continuar. Eu vou criar mais uma linha aqui. É só clicar aqui no próximo botão. Vai ser o próprio selo, né? Quando a gente arrasta aqui, já copia. Quer dizer que ele está rodando. Quando o programa estiver rodando, estiver na frente, vai ser executado. Nesse caso aqui, eu quero que o motor comece a rodar. Eu liguei a máquina, o motor começa a rodar. Vamos seguir a lógica, né? Pelo menos esta lógica aí. Vou colocar a próxima bobina. A bobina que vai ligar o motor. É só arrastar aqui, ó. Estou associando o motor a esta bobina. Vou até dar um nome para ela aqui. Chamar de motor. Beleza. Vamos testar para ver. Ver o motor girar. Venho aqui, download. Seleciono o run. E vou apertar o start. Está aí rodando. Está bem rápido, né? É só mexer aqui a velocidade, ó. Joia, joia. O nosso programa funcionando aí. Beleza? Só que eu quero que a caixa pare nesse sensor, né? Vamos utilizar o sensor para parar ela. Quando chegar no sensor, ele vai estar ativado e vai desligar o motor. Se ele vai desligar, é porque ele está ligado. Então, a gente vai colocar o contato invertido, né? O símbolo de desligado. Ele só vai ligar quando a caixa chegar. Bacaninha. Deixa eu arrastar aqui a associação. Deixa eu dar um nome para ele. Vamos chamar aqui de sprox, o sensor de proximidade. Beleza? Vamos fazer um teste. Carregar e executar. Joia, joia. O sensor ativou e desligou o motor. Beleza? Bacana, né? Bom, agora a gente precisa encher a caixa, né? Olha o recipiente. Eu vou colocar aqui a bobina do solenoide. Que é o resultado. Joinha. Deixa eu pegar o endereço dela aqui, né? Só jogar ali. Vou dar um nome também. Esse é um princípio básico para a gente programar uma esteira de produto. Bom, eu vou colocar aqui o sensor, dizendo que a caixa está ali. Quando a caixa estiver ali, eu vou ligar o solenoide. Só que eu preciso também verificar se não está cheio. Então, eu vou colocar o sensor level ali, ao contrário, porque não está cheio. A caixa está vazia. Se as duas condições forem verdadeiras, o solenoide abre a comporta. Deixa eu associar tudo aqui. Dá um nome também. Vou colocar aqui L sensor, o nosso sensor de level. Beleza. Bom, vamos testar para ver. Vou carregar aqui. Colocar em run. E olha. Ele encheu. E parou. Bacaninha. Deixa eu dar um reset aqui na nossa simulação. Começar do zero. Carregar novamente. Testar. Joinha. Parou. Está enchendo. Encheu. Desligou. Beleza. Nosso solenoide está desativado, porque o level sensor chegou no máximo. Beleza. Vamos indicar esse máximo com a luzinha do full. Carregar ela aqui. Jogar ela aqui na frente. Aqui é só o interruptor, né? Está dizendo que ele não está cheio ainda. Vou colocar aqui full. Vou colocar a bobina na linha de baixo. Só clicar aqui. Gera mais uma linha. Selecionar para não cair errado. Vou colocar o primeiro interruptor. E o segundo interruptor. A bobina vai ser a luz de full, né? Dizendo que está cheio. E quando que está cheio? Quando a caixa estiver embaixo do sensor, né? Aqui ela está. Então é só pegar o endereço do sensor proxy. O nome já vai junto. E quando o level sensor estiver cheio também. Quando ele estiver acionado. A nossa luzinha de full vai acender. Beleza. Agora eu quero que a estrela continue rodando, né? Depois que encheu. Depois que o solenoide fechou. Depois que o level ficou cheio. E o sensor de baixo está indicando que a caixa está parada. Nós temos que mandar ela seguir. Então como a gente vai fazer isso? Bom. Aqui na hora de mexer o motor. Eu vou colocar mais uma condição. Para ele rodar. Sobre essa condição também, né? O nosso ou. Vou criar mais um botão. E para o lugar errado. É só arrastar, né? Você joga no quadradinho e ele fica. Eu vou associar ele. Ao meu full. Quando estiver cheio. O motor vai poder rodar também. Né? Aqui também eu vou criar. Uma outra condição. Or, né? Eu vou colocar aqui. Se o sensor estiver no máximo. Ou. Se a nossa caixa estiver cheia, né? É só colocar o full aqui. Junto. Ou essa opção. Ou a outra. Se estiver verdadeira. E o sensor estiver. Acesse, né? A nossa caixa está ali. Então. O full vai estar aceso. Agora aqui em cima. Eu vou criar uma outra linha. Para a gente controlar. O sensor de enchendo. Colocar um botãozinho. Se caso. O solenóide estiver ativado. É porque está enchendo. Deixa eu colocar ele aqui. Vou pegar a bobina. Vou associar. Em a lâmpada fio. Deixa eu colocar o nome aqui. Fio. Porque está enchendo. Então. Ele vai estar enchendo. Quando eu encher o sensor ativa. E o nosso fio vai apagar. Vamos testar para a gente ver. Carregar aqui o código. Pedir para tocar. Ah sim. Eu preciso reiniciar a animação. Porque a caixa já está parada ali. Bacana. Vamos começar de novo. Download. Carregou. E vamos executar. Acho que agora vai funcionar. Bacaninha. Encheu. Foi embora. Chamou a próxima. Encheu. Encheu. Foi embora. É isso aí. Uma forma bem simples. A gente está controlando. Uma esteira. De produtos. Trabalhando ele de alguma forma. Utilizando o Leather. Para uma CLP. Bacana. Todo esse aparato aqui. Pode ser feito com relés. Né. Apenas com relés. Mas é legal utilizar a CLP. Que ela é mais prática. Você pode mudar a programação. A vontade. Dá menos trabalho. Né. Só você programar no computador. Não precisa ficar trocando fios. Nem nada. Apesar que alguns fios. Você vai ter que trocar. Né. Se tiver uma mudança. Muito grande. Beleza. Espero que o pessoal tenha entendido. Tenha gostado. E até a próxima galera. Com mais programação. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto